Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Você pode crer que é a sua vida ou o coração, você sabe que eu só penso em você, você diz que vive pensando em mim. Quer saber como é assim, você tem que largar a mão, soltar essa loucadeira de paixão, mas como o mundo é pra decidir, só dizer se ou não, você adora um sonho. Eu é você, mas você desfaz, você me desabessa, eu nessa de horror, que me remete ao frio que tem lá do sul. Que insiste zero a zero, eu quero mal, sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta outra dor, mais fácil aprender já, por exemplo, aí não tem certeza que sim. Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber como é assim, você tem que largar a mão, soltar essa loucadeira de paixão, Não há como a doer pra decidir, só dizer sim ou não, você adora um sonho. Eu levo a sério, mas você desfaça, você me desabessa, eu nessa de horror, E me remete ao frio que tem lá do sul. Que insiste zero a zero, eu quero mal, sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta outra dor, mais fácil aprender já, por exemplo, em braileiro. Eu levo a sério, mas você desfaça, você me desabessa, eu nessa de horror, E me remete ao frio que tem lá do sul. Que insiste zero a zero, eu quero mal, sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta outra dor, mais fácil aprender já, por exemplo, em braileiro. Que insiste zero a zero, eu quero mal, sei lá o que te dá, não quer meu calor. Esse é o Rio de Abreu, aqui no Rio de Janeiro, mais uma vez agradecendo aí o Daniel pelo convite. Tchau. Tchau.